Boa noite, galera. Vamos dar início então para mais um live talk. Dessa vez, vou bater um papo aqui com meu grande amigo, com meu brother Gustavo de Pádua. Vou guardar alguns minutinhos aí para a galera entrar. Fala, meu querido Alex. Beleza? Abração, meu amigo. Então é isso. Vamos guardar aí os minutos iniciais, enquanto o Instagram vai anunciando para a galera que a gente está ao vivo. Daqui a pouquinho o Gustavo de Pádua aparece aí também. Pois é, Alex. Nosso café tem que sair, né? A gente tem que parar de enrolar um ao outro. É, esse café já virou um churrasco. Verdade. Então é isso aí. Galera, já está começando a entrar. Valdinei Banes, acabou de entrar. Seja bem-vindo aí. Vou guardar alguns minutinhos aí, porque tem um delayzinho do Instagram, né? Ele demora um tempo para avisar a galera. Ó, o Gustavão já entrou na área aí. Ó, o Gustavão já entrou na área aí. Salve, Valdinei. Maicon também acabou de entrar aí. Seja bem-vindo, Maicon. Beleza, Gustavo? Um segundo, ele pediu um segundo. Vamos, beleza. Estamos aguardando aí. Vamos, Gustavo. E é isso. Voltando aí com os nossos Live Talks. Se você não viu as outras edições, é só ir lá no meu canal no YouTube. Eu bati um papo aqui com vários guitarristas aí. Foi bem legal. Cacau Santos, Roger Franco, Rick Fulani, Marcelo Barbosa, Théo Dornelas. Troquei uma ideia com cada um deles aí. Tiago Mello, da banda Dr. Sim. E hoje a gente vai falar então com nosso querido Gustavo de Pada. Fala, meu queridão. Mas agora chegou o mais bonito. É isso aí, rapaz. Além de ser o cara mais bonito, é o cara que tá aí sendo muito convocado pras lives, né? Fez duas hoje, segunda hoje, né? Fez, fez. É bacana. Tudo bem, irmão? Tamo aí, cara. Graças a Deus aí na luta. Saudade de você, cara. Pois é, né? Tem quantos anos que a gente não se vê pessoalmente? Tem muitos anos, né? Desde a última expo, né? Eu acho. Acredito que sim. Acredito que sim. Acho que foi a última. É, depois que teve a última expo, eu não fui mais naqueles eventos lá da Music Show. Não, também não. Ainda não. É, eu também não fui ainda. Não tive oportunidade de ir. Então foi na última expo mesmo. Foi aquela lá mesmo. Caramba, que coisa, né? Que perda, né? Pra gente. Cara, alguns brothers ali a gente só via uma vez por ano, né? Era o momento pra gente ver. E falávamos... Sim, e falávamos sempre disso, né? Ah, que bom, a Expo Music. Era uma canseira, mas a gente tinha o prazer de se ver, não é? Sempre. Sim. Quando acabava, a gente ficava uma semana lá e a gente voltava quebrado, né? Chegava em casa quebradaço, mas valia muito a pena. É, cara, valia. Valia mesmo. Só um segundo. Valia muito, cara. Era uma alegria. A gente... E não era só ver os amigos. É ver e rever e rever e rever. Exato. Eram quatro dias de convivência, né? Verdade, verdade. Era muito intenso, né? Muito intenso. É. A gente ficava cada um nos seus hotéis, mas parecia que a gente estava numa espécie de acampamento. Sei lá. Verdade. Juntos, né? Verdade. Fazendo som, falando de música, falando besteira. Sempre muito legal. Verdade. Muito maneiro. Verdade. E aí, meu amigo? Como é que estão as coisas? Cara, estamos aí. Levando a vida aí, devagarzinho. Nessa correria aí da... Que pelo menos pra mim, né? Não sei como tá pra você. Pra mim não mudou muita coisa, cara. Apesar de que você acaba sendo forçado a ficar mais em casa nesse período, né? Aham. Mas a gente meio que trabalha meio em home office o tempo todo, né? Música tem muito isso. Tem as saídas pra shows, pra workshops, pra eventos assim. Mas a gente faz muita coisa em casa ou no estúdio, né? Então a gente tá meio acostumado com isso. Inclusive até perguntar pra você. Como que tá pra você esse período aí? É. Mudou muito? É. Muda, cara. Muda sim. Mudou bastante. Tem quanto tempo já? Quatro meses? Tem um tempo assim, né? É. Isso aí. Tem um tempão. Eu concordo contigo, no sentido de que a gente já estava muito adaptado a esses trabalhos virtuais, aulas online, muito trabalho pela internet, né? As coisas presenciais, no meu caso, como produtor musical, deu uma atrapalhada, né? Natural. Os clientes já não vieram mais, gente. Gravações, diante da crise, pararam, né? Eu tô ouvindo uma pausa no áudio. Tá tudo normal pra você? Pra mim aqui não é beleza, pra mim. Ah, beleza. Ok. É. Então, algumas coisas modificaram sim. Agora, o que fazíamos pela internet, hoje estamos fazendo melhor. Estamos fazendo com mais intensidade. Ou seja, o trabalho tá bem maior. Não tá pouco trabalho, né? A gente foi... Eu falo a gente porque eu tenho certeza que você é igual. E todos que eu conheço são iguais. A gente tá trabalhando mais. A gente tá criando muita coisa, trabalhando, enfim, inventando coisas, novidades, mais lives. Pô, uma coisa que eu acho que é bem positivo, por exemplo, com relação à live. Por exemplo, a live, né? Cara, fazíamos poucas lives fazendo esse bate-papo, né? Músicos, amigos. Sim. Fazíamos poucas. Acho que nem fazíamos. Quando fazíamos, a gente ligava a guitarra e tocava. Falava com a galera. Verdade. Mas a gente não fazia isso que a gente tá fazendo hoje. Então, assim, cara. Você veja que coisa contraditória, né? A gente precisou se excluir e, ao mesmo tempo, se juntou mais. Verdade. Eu acho que, assim, cara, tudo, às vezes tudo na vida serve pra nos ensinar e muito, né? Sempre tem um ponto positivo e um ponto negativo. Não tem jeito. Sempre. E, assim, cara, é uma questão de escolha, é percepção de quem tá visualizando, né? Quem tá observando o problema. Eu sou um observador e eu gosto de observar um lado edificante, um lado que nos faça progredir. Imagino eu que estaremos melhores depois desse momento, assim. Porque a gente tá aprendendo muito, não todos, mas boa parte de, pelo menos, quem eu conheço está criando mais, está sendo mais criativo, está dando vazão a esse tipo de coisa. Ele tá se unindo mais, tá tendo mais união entre os músicos. Quer dizer, por si só, a palavra união sendo valorizada já me traz bons sentimentos. Eu acho que isso vai fazer uma diferença pro mercado, cara, de modo geral. Pra quem tá começando, pra nós que já estamos na estrada. A gente vai ter ao vivo, vai ter, a gente vai fazer um ao vivo com toda a fúria pra tá tocando. Sim, eu imagino isso também, com certeza. Tá dando aquela saudade, né? Tá dando aquela saudade, na verdade. Você falou em um valor... Não, pode terminar, pode concluir. Não, e quem não valoriza, trate de valorizar, né? Uma pessoa que, por exemplo, um dono de estabelecimento, que acha que um músico não pode ganhar bem. Claro que pode, deve, porque ele tá sentindo muita falta dos músicos e dos artistas nesse momento. E eu acho que essas mudanças que a pandemia tá gerando, elas não vão sair. Elas vieram pra ficar mesmo, né? Eu acho que são alterações. Eu acho que mesmo depois, quando voltar, não vou dizer ao normal, mas ao novo normal, né? É difícil falar de um normal. Eu acho que muita coisa vai se manter. Eu acho que essa questão das lives, de repente... Eu vejo muitos músicos que, de repente, não trabalhavam tanto com cursos online. Estão investindo muito na questão do curso online. Então, isso é bacana também, né? Sim, sim. Eu gostaria, de coração, que as coisas boas se mantenham. Como essas que você mencionou. E queria muito, cara. Eu queria muito ter a certeza de que as ruins se evaporem do mundo, sabe? Por exemplo, meu irmão, era admissível ver a sujeira na praia, como a gente vê, num final de semana. E você vê que a natureza tá feliz da vida. A natureza tá respirando. Os bichinhos estão vindo pra taruga na areia aqui de casa, daqui da frente. Você pensa assim, sabe? Pô, cara, tá tudo diferente. Isso, cara. Eu queria que as pessoas que faziam esse tipo de coisa entendessem. Agora, a ignorância, a falta de educação, isso é difícil, né? O cara tá louco pra voltar a fazer cagada, né? É verdade. Eu gostaria muito... É, cara, mas tem umas que são muito feias, bicho. Tem que parar, tem que acabar. Tem que acabar. Pô, não dá pra imaginar, cara. Coisas do tipo corrupção, coisas do tipo violência, coisas do tipo essa sujeirada que o nego faz. Um simples ato ridículo como é esse de jogar lixo no chão. Pô, não dá pra imaginar, bicho. Não dá pra imaginar o nego fazendo isso na boa. Não dá pra imaginar o nego roubando o nosso respirador, coisa pra saúde, verba. Não dá pra imaginar. É absurdo, né? Esse tipo de coisa tem que acabar. E coisas como essa, positiva, que a pandemia tá trazendo e sem dúvida nenhuma tá. A galera tá se juntando, tá criando seus cursos, tá fazendo mais música, tá fazendo lives. Isso tem que ser pra sempre. Entendeu? Eu acredito que sim. Tomara. Legal. Eu acho que, por um lado, também tá mostrando a força da arte, né? Porque a galera tá se virando, tá fazendo. A arte não tá parando. Música, por exemplo, não tá parando. A galera pode até não tá ganhando dinheiro igual ganhavam antes. Beleza. Mas mostra o poder da arte. Outra coisa que eu observo é o seguinte. Acredito que nunca as pessoas usufruíram tanto da arte como agora. De modo geral, música, séries, filme, enfim, leitura, a galera tá lendo mais, né? Enfim, tá tendo mais tempo pra isso. Isso é bacana também, né? Isso é positivo. É. Sim, sim. A falta, assim, um cardápio extenso, né? De músicas, de lives, de artistas que você gosta. De bate-papos com músicos, como é o nosso caso. E tem tantos outros que, de repente, nesse momento, estão fazendo a mesma coisa aí. Batendo papo e gerando, trazendo informação. É um prazer, né? Pra gente ouvir falar sobre música, sobre arte, de modo geral. Ouvir papo musical. Então, assim, está se falando muito sobre, está se estudando muito, está se aprendendo muito. Está se tocando muito. As pessoas que eu conheço estão tocando muito. Estão criando mais. Estão botando em prática coisas que estavam no papel há tanto tempo. Engavetadas. Ideias que estavam enjauladas por conta de uma falta de tempo. Que a gente... Na verdade, eu... Se você me disser que está com mais tempo agora, eu duvido. Eu não sei se a gente está com mais tempo agora. Não está. Não. No meu caso... É. É isso aí. É isso aí. Não é? Só que, ainda assim, a gente se adequou. Não é? Com certeza. Com certeza. E você falou de união aí, né? Você falou que está gerando mais união. Aí, me lembrou até... Eu separei aqui algumas perguntas, algumas coisas para a gente falar hoje. Vou até adiantar uma pergunta, né? Que tem tudo a ver com o que você falou. Essa questão da união aí. Você produziu recentemente aí uma jam com... Na realidade, duas jams, né? Que é o Brasil GT Jam, né? Com uma galera de renome aí. Só guitarrista top, fera. A primeira já foi um sucesso que gerou, inclusive, o concurso cultural lá. Que eu achei sensacional, né? Eu acompanhei a jam, participei lá da live que vocês fizeram. Foi muito bacana. E a segunda agora vai ser exibida amanhã, né? No programa de noite do Danilo Gentili. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tipo assim, em primeiro lugar, você imaginava que as duas jams iriam gerar isso tudo? Tipo, a primeira gerar um concurso, a segunda ser exibida no SBT e tal. Fala um pouquinho sobre isso aí. Ah, legal, cara. Porque você falando me faz ter a dimensão de quão legal isso é, né? Sim. Pra gente que tá no dia a dia, correria e tudo mais. E essas coisas foram muito intensas, muito rápidas. Toda essa produção, todo esse projeto. A gente acaba não olhando, pensando muito nisso. Mas de fato, cara, tá sendo maravilhoso. É uma ideia que nasceu de dentro. Com um desejo enorme de unir. Um desejo enorme de passar essa mensagem. Muito grande. Uma coisa que foi uma intuição. Que brotou, né? E assim, até as pessoas que eu meio que tô me conectando pra fazer esses eventos, São pessoas que os nomes saltam na minha mente, sabe? Não é uma coisa que eu vou... Não é assim, tem que ser... E aí eu boto os caras certinho. Na primeira dezembro, por exemplo, a base eu fiz pros caras. Eu falei, vai, toma. Mata no peito e vai. E assim, foi assim, eu quero esses caras aqui. Aí eu fiz a base pros caras. Então dá um pouco mais de trabalho. Porque todo o processo é minuciosamente pensado, né? Claro, dentro das possibilidades, né? Mas eu produzo a base pra aqueles participantes, sabe? Então assim, de fato, cara, a primeira foi um sucesso. A gente tá tendo uma repercussão enorme por conta disso. A gente tá tendo... Eu tive a felicidade de contar com esses nossos amigos da primeira. O Alex, o Cisnei, o Roja e o Rick, né? E eles abraçaram esse conceito. Que nós montamos um grupo e a gente falou sobre... Até muito sem jeito. Vamos fazer um grupo pra gente poder afinar o lançamento, conversar sobre e tudo mais. Então a gente foi se comunicando. A gente foi se unindo, que tá aí a parada. E fomos criando juntos aquela coisa que brotou da minha cabeça. Passou a ser uma mente muito mais ampla. E a gente fez uma ação juntos, entendeu? Uma coisa que foi muito, muitíssimo natural. E a gente tá tendo a oportunidade com essa jam específica de juntos estimular a cultura. Estimular mais arte, estimular mais educação. Fazer os caras se unirem porque é isso que tá acontecendo. A gente tá dando um exemplo que isso é o mais importante. É isso que vai fortalecer. Se nós fizermos isso, meu amigo, em todas as áreas, a gente não tem fim. Não tem pra onde ir. Ninguém vai segurar a gente porque todo mundo sai ganhando, sabe? E sempre foi o oposto que aconteceu no nosso meio, no nosso mercado, no rock, no meio da guitarra. A gente precisa se unir, cara. A gente precisa fazer isso de uma forma mais explícita. Vamos se unir, vamos fazer acontecer, vamos fazer som, vamos fazer umas lives. Vamos mostrar pra essa galera do que se trata. O que é a música? Qual é o poder que isso tem? Qual é a mensagem da música? É essa, bicho. É de união, é de agregar, de confraternizar, de juntar. Quando você vai num grande festival, você sente aquela energia das pessoas juntas. Naquele momento não tem direita, não tem esquerda, não tem nada, bicho. Tem um outro ladrãozinho que tá querendo roubar o teu celular, mas em geral, tá todo mundo porra. Querendo curtir aquele momento. Numa vibe. Então assim, a música, ela passa isso de uma forma bastante potente, né? E eu tô tendo a felicidade de criar algo que eu acho que é relevante pra esse lance, né? Que é o Brasil GT Jam. Que é juntar guitarristas, grandes pessoas que vêm até mim em forma de pensamento, de uma forma de conexão. Pessoas que têm uma história, um talento muito grande e que estão conectadas com esse conceito. No princípio, acho que esse é primordial, né? Pra que a gente tenha um sucesso. E quando as coisas se conectam, quando as coisas estão de dentro pra fora, elas tendem a dar certo. Elas tendem a ser um sucesso. Elas tendem a dar certo. E eu tô tendo a felicidade de estar tendo um sucesso na primeira e um sucesso enorme na segunda. Cada uma tem o seu lance específico. Eu não controlo isso. Eu não começo pensando aonde ela vai. Eu sei que eu quero que vá. E pra isso, a única mensagem e a única coisa que eu peço de todos os participantes é... Entenda esse conceito, cara. Quanto mais, melhor. Quanto mais longe for, é melhor. Não tem essa. Todo mundo tá ganhando, né? Exato. Não tem essa, bicho. É claro que eu quero divulgar. É claro que eu quero que você se divulgue. Existe um propósito, Ricardo. Existe um propósito. Eu acho que o propósito é a alma do negócio. Tem um propósito. Do tipo, cara, olha só. Eu não sei se você tá falando pra você. Falando, no caso, pros caras. Só a tua presença, pra mim, já é um tipo de muita felicidade. Mas, eu queria te explicar. A parada é o seguinte, cara. Sacou? A parada é o seguinte. Vamos jogar isso junto? Vamos fazer junto? Não é... Não fica no meu canal. Eu não tô preocupado com o meu canal, isso ou aquilo. Eu quero o seguinte, bota no teu. Vamos botar em tudo. Eu falo com os meus alunos, vamos fazer jams, cara. Vamos tocar, vamos se unir. Pega os alunos e faz jams, porra. É uma puta fonte de estudo. Compor um solo, criar um negócio, fazer uma base. Compõe uma base, compõe um solo. Bota no teu canal, mas bota no outro também. Porque, porra, o meu seguidor vai te ouvir. Eu vou fazer com que o cara... E outra coisa. Eu sempre gosto de botar aquele que, de repente, não é o medalhão ou que não tá mega ultra no mercado. Por quê? Porque é uma possibilidade que eu tenho. Trazer o cara pra cima, né? Isso é bom pra todo mundo, cara. Com certeza. Se um cara é talentoso, cara... Se um cara... Eu tô... Tem que ver meu caderninho, bicho. É cheio de times. Eu não formo... Eu formo times. Assim, às vezes, calha do cara não aceitar. Tem de tudo. Pode, mas graças a Deus a galera tá aceitando, tá gostando, tá adorando a ideia, o conceito. Eu vou lançar uma na sexta-feira, que já é a terceira. E eu tenho nada mais, nada menos comigo do que o Kiko do Roupa Nova, que é um... Massa. Massíssimo, né? Muito legal. O Jonathan Bastos. Você imagina. Olha que felicidade ter o Jonathan comigo. O Jimmy Oliveira. Jimmy Oliveira, bicho. Tempo que eu não falo com ele. Ninguém... Tem um tempo que a gente não fala com o Jimmy, porque o Jimmy... Eu até tinha falado com ele numa entrevista que eu dei pro... Um bate-papo lá na Expo Music com o The Ross. Aham. Inclusive, ele estaria numa próxima, mas ele não tem a possibilidade. Não tem tempo agora. Eu convidei o The Ross pra uma específica... Uma galera que eu pensei... Aliás, você já já vai estar dentro de um time. Eu espero que você aceite esse meu convite, hein? Vai ser um prazer. Já estou te intimando. Massa. Então, eu pensei num time e pensei no The Ross. Vai ser um prazer. Ele sabe disso. Mas ele tentou, tentou e não vai conseguir ter tempo agora. Muito atarefado agora, nesse momento. E puta, eu sei que tá. E tem muita gente que não tá podendo fazer, porque o cara quer fazer com carinho, quer fazer com toda atenção, né? Eu sei disso. Então, assim, o Jimmy Oliveira, ele tava... Eu falei, nesse Papo com o The Ross, eu falei, cara, tem um cara que eu sou fã. Eu sou muito fã. Eu adoro ouvir ele tocando, mas eu não sei onde é que ele tá, bicho. Que é o Jimmy Oliveira. Ele falou, porra, o Jimmy Oliveira, claro. É muito interessante isso, cara. Porque temos tantos amigos talentosos, né? Você é um deles. Eu tenho tantos amigos que são foda na guitarra, bicho. Que são caras que tu fala assim, porra, toca muito esse porra aí. Sabe, é inspirado. Cada um tem as suas virtudes, técnica, melódica. Um tem fanpon pra caramba, o outro é baita improvisador. Tem um puta timbre, o outro, né? Cada um tem o seu lance. E aí eu falei com ele, cara, cadê? Aí eu falei, eu acho que ele tava envolvido com produção e lança da música gospel também. Isso é normal. O cara vai pra um meio e, às vezes, ele acaba não fazendo coisas pra outro meio. Mas, enfim, ele entrou em contato comigo. O Jimmy entrou em contato comigo. Você viu que é conexão, né? Eu pensando no Jimmy e falar, porra, bicho. O Jimmy é um cara que eu sou tão fã e tal. Ele entrou em contato comigo falando... E aí, Gustavo, não sei o quê. Ele falou comigo ontem. Eu falei, porra, Jimmy, só teu fã, cara. Aí ele, porra, que legal. Essas pessoas têm uma falsa imagem que a gente é distante, não vai responder, né? Uma bobagem isso aí. Só não respondo quando eu não posso, não vejo. Quando não dá. Às vezes a mensagem vai lá pra casa do caramba, porque ela não vai pra caixa tal, fica escondida, tem que autorizar. Eu não sou um cara muito sagaz nessas tecnologias. Mas, enfim. Aí, cara, eu convidei pra essa jam. Porque eu falei, cara, bicho, é uma balada, né? Tô adiantando aqui. E, assim, eu queria caras que tocassem com essa pegada que eu imagino de baladeiro, de caras melodiosos e tal. Kiko, né? Kiko. Kiko. Roupa nova, bicho. Kiko, puta... Solo lindos, né? Melódicos. Aí eu compus a base. E, assim, tem que ser... Tem que ser da noite pro dia, né? Aham. Não dá tempo, bicho. Então, assim, ó, vou pro estúdio, componho a base, chego lá 5 horas da tarde, 4, 3 da manhã eu tô mandando o monitor pra galera. Aí, galera, tem aqui o monitor da base, manda ver. Sempre um minutão, nada de 30 segundos. Não, um minuto pra tu brincar. Um minuto e 8, um minuto e 10, um minuto e 3. Pra desenvolver bem a parada, né? Claro, porque aí são pequenas músicas. São 5 músicas. E o Thor Moraes. O Thor Moraes do Malta, que também é um grande guitarrista, também tem uma visão bastante melódica de guitarra. A banda dele tem altas baladas lindas, né? Então, Malta. E eu também tive o prazer de tê-lo comigo nessa jam. Então, assim, vai ser uma jam... Tá uma jam bastante... Bastante emocionante, cara. Tá bem legal, assim. Tá legal, tá legal. Já fiquei curioso aí pra ouvir. Bacana. Tá bonito. Eu gravei o meu solo, editei tudo. Nesse momento sou eu sozinho, né, meu brother? Então, eu tô fazendo tudo, cara. Me desdobro. Fui na madrugada. Hoje eu ia ter que sair daqui pro estúdio pra poder fazer isso, pra lançar na sexta. Mas eu consegui adiantar de manhã. Aí já ficou bonito. Mas é isso, cara. E assim, aonde isso vai dar, meu irmão? O mais importante é isso. Mas voltando a jam número 2. Vai ser exibido amanhã, né? Se eu não me engano. Amanhã que vai ser exibido no The Night. Sim, sim, sim. Você vai falar pra galera que tá assistindo aí? Pois é, amanhã a jam... Pra quem não sabe, o nome é Brasil GT Jam. Esse é o evento que eu criei. Matriz, né? Brasil GT Jam. E a 1, que é a 01, foi essa do concurso. A 02, vai ser exibida amanhã uma versão reduzida, naturalmente, né? Uma versão teaser no programa The Night, do Danilo Gentili. Isso, Ricardo, isso é inédito. Isso que eu achei demais, eu achei demais isso. Jamais se viu uma guitarra na televisão aberta, no SBT, num horário de um programa como é o do Danilo Gentili. Ainda mais esse estilo de guitarra, né? Mais rock'n'roll, mais virtuosa e tal. Sim, cara. Nessa jam, nessa jam, eu tô com outros caras, você viu todos também, incríveis. Quer dizer, cada um na sua. E, cara, vai o produtor do programa, viu, por intermédio, o Marcos Klein, ele é a guitarrista do Traje é Rigor, e eles tocam no programa. E o produtor se conectou a ele com a lança da jam, de alguma forma, e falou, cara, que legal, bicho. E o cara quis botar, velho. A galera quis botar lá. Faz o negócio, falei, pô, bicho, que coisa linda. E todo mundo ficou assim, caraca, vai passar no The Noite, bicho. Quer dizer, é uma parada que brotou da minha cabeça, uma ideia de unir a galera, de fazer as coisas acontecerem, e ele tá passando o The Noite amanhã. É um negócio surreal, né? Surreal, exatamente. Eu tô pensando aqui o seguinte, se tá nessa vibe subindo assim, imagina três, né? O que vai acontecer? Não. Torcer pra... Meu irmão, Faustão, né? A cota é Maracanã. Maracanã... Não, cara, assim, na verdade, o grande lance disso é pensar que o maior barato do troço é... Primeiro, conectar os músicos entre eles. Os músicos que estão participando da Jump, são cinco, no máximo seis, já se conectam ali, né? Eu até... Até acontece um negócio engraçado que eu fico... Eu sou, cara, bem sem jeito, assim, pra incomodar as pessoas, então, assim, eu fico todo sem jeito de que... Cara, será que eu poderia montar um grupo, de repente, pra gente poder afinar os papos da nossa live? Porque tá rolando live, né? Durante o lançamento também. Será que rola isso aí? 100%, claro, cara, faz aí. E, assim, eu fico muito sem graça de incomodar, como eu disse, e... Cara, você às vezes pega um cara que não tem tempo pra porra nenhuma, tu fala, vamos fazer um grupinho entre a gente... Cara, claro que o cara vai dizer não, eu fico sem graça. Mas, no final das contas, quase sempre eu sinto a liberdade, a tranquilidade de fazer, porque eu sinto que a galera tá muito afim, sabe? Eu fico muito feliz de fazer. O carinho que todos têm por mim é um negócio inacreditável. Sabe, eu trato... Você sabe como eu trato as pessoas, você também, assim? Então, assim, eu fico preocupado mesmo, eu dou atenção, eu faço o máximo que eu posso pra estar junto, se o cara precisar de alguma coisa. E, cara, é tão recíproco isso, porque os caras, sabe, têm tanto carinho pela jam, querem fazer com calma, querem ter um tempo, me dão feedback de tudo, sabe? Então, assim, tem sido uma delícia esse contato com pessoas que eu até então não tinha. Nem todos são amigos próximos meus, né? Eu não tinha esse convívio com toda essa galera e agora estou tendo a oportunidade, agrado a oportunidade de estar tendo esse convívio. E esses grupinhos acabaram rolando. Até a terceira que eu falei, pô, não vou botar, não vou pedir pro Kiko, pro Thor, pra galera, pô, fazer um grupo. Cara, eu falei com a galera, posso fazer um grupo? Claro, vamos embora. Falei, olha só, se você não puder fazer a live, tá tudo certo, eu sei que vocês estão com compromisso, não tem problema, mas tá feito o convite, não, claro, vamos fazer a live. Então, ou seja, vai estar, se bobear, vai estar nós cinco novamente fazendo uma live durante a estreia do vídeo. Ou seja, como vocês dizem, eu não digo não, mas o massa cabe pra isso, né? Massa. Massa, coisa de capixaba, coisa de capixaba. É, capixaba, de vários outros lugares, minha filha falando massa, ela falou, para com essa porra. Massa não, bicho. Aí, só pra concluir o raciocínio, Ricardo, que eu acho bastante relevante pra esse momento, aliás, pra todos os momentos. Existe aquele que tem uma preocupação com a competição, isso na música, vai desde o iniciante até o mais maduro, até o profissional. A insegurança de se expor, aquele que às vezes não quer fazer por conta de uma insegurança, você sabe disso. Você está preocupado com o lance técnico, se eu vou estar tocando, pô, vou estar tocando com o Ricardo, pô, não dá, não vou tocar com o Ricardo, imagina, o cara vai me destruir, né? Então, assim, não tem isso, irmão. Isso não existe. O mais legal é que qualquer um que chega, quem eu convido, cara, eu sei que vai dar o seu melhor ali e vai valorizar de forma gigantesca a jam, não tem essa parada, uma às vezes tem um pouco mais de técnica, outra tem um pouco menos de isso, outra tem, é o que eu falei no início, cada um tem a sua música, a sua musicalidade, a sua linguagem e, velho, isso é maravilhoso, cara, não tem competição, fica muito evidente isso, a música ganha, a jam fica linda, todo mundo que vê fica amarradão, fala, porra, caramba, fica ansioso para ver o próximo e ver o final, cara, que lindo, aí você pensa que já acabou, daqui a pouco entra o outro destruindo tudo, eu achei interessante como que ficou musical a parada, porque entra um solo no outro, mas você não sente aquela coisa assim, aquela mudança brusca, ficou parecendo uma composição mesmo, pareciam, ficou parecendo que cada um compôs junto, tipo, vocês estavam juntos no mesmo lugar, no mesmo local ali e combinando, tipo assim, não, eu vou acabar aqui, você entra fazendo isso e tal, e eu sei que não foi, porque eu sei como é que rola essas jams, né? Sim, não é, então, mas é porque eu sou o produtor, então eu faço o trabalho desde a pré-produção para que isso aconteça, por exemplo, quando eu faço a base, eu já sei quem é que vai fazer a base, então eu faço uma base para aqueles caras, como produtor, eu sei o que você pode me dar, ou pelo menos eu acho que sei, eu vou no feeling, é tudo no feeling, cara, tudo no feeling, tudo no feeling, então assim, eu não vou convidar um guitarrista, sei lá, o Kiko, para fazer um trash metal, por exemplo, não faz sentido, é incoerente, não é legal, eu não vou convidar um cara que gosta de uma guitarra bem rápida, bem técnica, para segurar o cara num jazz, ou sei lá, numa música, um cara que gosta de heavy metal num jazz, não vou convidar um cara que gosta de tocar rápido para tocar uma baladona, enfim, são coisas que eu sei, é óbvio que a maioria das pessoas são grandes músicos, então eles são completos, todo mundo toca de bem tudo, toca bem de tudo, mas, cara, você sabe quando é que você pode extrair o melhor de cada um deles, e não é só isso, cara, então, quando a base vai, ela vai daqui até aqui, tem uma virada de batera, tem uma parte A, uma parte B, um ápice, uma parte C, então, por si só, nós temos um minuto de música, certo? Um minuto de música, não é de improviso, de solo, é música, chegou o final, bicho, vai ter a deixa para o próximo, essa deixa para o próximo me dá toda a liberdade de edição, então, eu consigo editar, eu mudo uma virada de batera, sai um, eu boto uma virada mais pesada, já que o outro solo do outro cara está entrando mais rasgado, sacou? aí eu tenho, essa é a fase dois, né? Fase dois é pegar essas paradas e escolher, eu vou escolher a partir do áudio, eu não escolho assim, como uma ordem, ah, eu vou botar o mais, o mais novo, o mais velho, o mais famoso, o menos famoso, no final, não, não tem isso, você pensa na parte artística da coisa, né? Exato, exato, justamente para ter a coisa da musicalidade, para o cara sentir, sentir, sentir um lance musical, sentir o quão agradável é ouvir uma música de guitarrista, são cinco músicas em um, quatro em um, seis em um, não é uma coisa de improviso de guitarra, então, assim, acho que isso fica bem evidente, tem um final, tem um final, eu faço um finalzinho, hoje, por exemplo, para essa balada de sexta-feira, eu fiz um finalzinho irado, eu, um, eu ia falar já quem é o final, quem é o final da Gemas, quase que você entregou o outro, quase que eu entrei, então, o guitarrista do final, botou umas notas, no final, ele não era do final, eu só botei ele no final, porque eu achei que ficou lindo ele no final, e, pode ser até eu, tá? Caraca, agora, agora eu peguei, enfim, aí, essas notas, cara, me fizeram fazer um arranjo, tem aquele final, onde eu boto a informação, que foi produzido por mim, e tal, então, eu botei uns pianos, uns efeitinhos, como as outras tiveram também, uns negocinhos legais, e, enfim, dá o clima, para o cara chegar assim e falar, ah, legal, que legal, que legal, eu acho que a parada é essa assim, que legal, que gostoso que foi ver isso, que vibe boa, eu acho que o que faltava é isso, cara, que vibe boa, sabe? E você sabe o que eu estou achando legal também, cara, disso? Eu vejo que você está envolvidasse com isso, esse projeto, agora parece que é uma parada que está, está te envolvendo muito, a gente vê que os seus olhos chegam a brilhar, quando você fala disso, isso é bacana demais. É, é, Ricardo, porque é o seguinte, irmão, assim, eu, de um modo geral, eu me envolvo muito com tudo que eu faço, tudo, eu, até, 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 é problemático, porque eu posso deixar outras coisas um tanto quanto de lado, eu tenho muito cuidado com isso, nada pode ficar de lado, né, porque, um exemplo, se eu vou parar para gravar um disco, eu não posso deixar de fazer coisas que me fazem pagar as minhas contas, né, não posso parar, então, assim, eu tenho que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né, produção, composição, por outro lado, eu também não posso ficar pagando contas, e deixar de fazer o meu lado artístico, gravar meus discos, meus singles, as minhas coisas, ter minhas bandas, fazer show, então, de um modo geral, eu acho que, que, nós temos que fazer isso ser um sucesso, a música tem que ser um sucesso, nós temos que ganhar dinheiro, sim, com isso, nós, Brasil, tem que ser recheado, de músicos não só tão talentosos como eles são, mas de músicos prósperos, cara, de músicos que conseguem ganhar bem nos seus shows, que conseguem ganhar bem nas suas aulas, que conseguem aprender com os bons profissionais, que conseguem ter conteúdo interessante, de qualidade, que conseguem fazer isso, aquilo e muito mais, ou seja, para isso acontecer, nós temos que ter estímulo, temos que ter muita vontade de crescer, temos que ter muito desejo, e temos que ter união, para que isso aconteça, então, assim, o que faz, esse projeto especial, ser tão, tão motivo de alegria, para mim, é o fato da gente, ter a possibilidade, e começou, esse evento específico, por mim, mas a possibilidade de promover isso, de promover este conceito, esse propósito, então, cara, eu realmente estou envolvido, por conta disso, eu acho maravilhoso isso, é óbvio que tem dias, que, poxa, você, como todo bom projeto, você acaba, dando uma, uma, né, uma, uma desanimada, é, você, pô, vê algumas travas, alguns entraves, alguns problemas acontecendo, e, poxa, acaba, né, ficando, né, prostrado, e, desviando a energia, para outro canto, e tal, mas, cara, esse é um cuidado, que todos nós temos que ter, a gente tem que saber, o que quer, e avançar, e, assim, nesse projeto, eu não sei até onde vai, porque vai, eu só sei que toda vez que eu faço, bicho, é um sucesso, é uma felicidade estar executando, o sucesso começa a ir, então, o resultado de estar aparecendo no The Noite, na manhã, à noite, não quer dizer que já não tenha sido um sucesso, não é por causa do The Noite, já foi um sucesso, já sim, quando a gente se juntar, fazer uma agenda tão maravilhosa, todo mundo feliz, cara, a alegria que eu tenho de ver os participantes felizes de ter participado, com orgulho da parada, é um negócio de louco, entendeu, então, assim, para a guitarrista que sou, como sou, não tem coisa mais gratificante do que poder proporcionar isso, poder juntar meus amigos, poder fazer novas amizades, poder distribuir uma informação, distribuir uma palavra de, que seja edificante, e uma palavra não precisa ser falada, pode ser tocada, pode ser sentida, então, assim, eu acho que toda a energia desse troço, está muito legal, e não é uma ideia minha, é uma coisa que eu vejo outros fazendo com tanta felicidade, mas, são nossos alunos, a gente falar, velho, unam-se, unam-se, para, para de se defasar, para de fragmentar, para de se, de, 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 sabe, de chocar, inverter fase, meu irmão, une, porque se você pega um cara com a mesma vibração, bicho, você aumenta, você pega mais um, você aumenta, pega mais um, daqui a pouco você tem um mar, daqui a pouco não há quem segure, eu sei, velho, parece um papo meio piregas, de quem está querendo mudar o mundo, não é nada disso, é, tipo assim, podemos fazer um pouquinho, não podemos? Sim, com certeza. Então, então, façamos, essa é a parada. Se todo mundo, se todo mundo pensasse assim, né, cara, pouquinho com pouquinho, com pouquinho, com pouquinho, gera um muitão, não? Mais ou menos isso. Porra, bicho, imagina, quantos caras me seguem, gostam do meu som, do meu trabalho, garotos mais novos, aí o cara, pô, se eu me juntar contigo, quem gosta do teu trabalho, vai curtir o meu, os que curtem o meu, vão curtir o seu, e olha a massa que isso vai gerando. Fora a mensagem, bicho, fora a mensagem, que é o mais importante, pô, brother, caramba, olha só, ó, a parada é a seguinte, tá todo mundo junto, isso aqui não é competição, isso aqui é músico, isso aqui é arte, isso aqui é papai do céu em música, meu velho, entendeu? Isso aqui é Deus, tá bom pra você? Fala assim, é pronto, aí o cara, pronto, não, beleza, se é Deus eu vou entender, porque não vou ficar pregando competiçãozinha, falando de bobagem, falando de quem toca mais ou toca menos, ou quem não sei, não tem isso, bicho, isso é uma palhaçada que nego inventou pra poder, palhaçada de pessoa boba, insegura, isso aí, então assim, a felicidade que eu tenho é essa, de ver que isso, essa mensagem é tão bem aceita por caras tão foda que eu admiro tanto, e às vezes um manézão, falando que coisa chata, fala disso, aí ficou isso também. Gustavo, você falou aí de fazer muitas coisas, e que você sempre se entrega muito, né, pra essas coisas e tal, que você tem que se vigiar e tal, e pra quem às vezes não conhece tão fundo sua carreira, você já tocou com um monte de banda massa aí, banda top, eu até listei algumas aqui, banda Anglers, Aquária, Glory Opera, Alma, talvez a mais conhecida, e hoje você tá com um trabalho com a banda, me corrija se a pronúncia não foi essa, é Moura, a banda? É, Murad, Murad, a banda Moura, você lançou até há pouco tempo agora o clipe, vocês lançaram o clipe? Sim, a gente lançou uma bateria de single, usando de clipes, foram mês a mês, foram o quê? Tem seis clipes na, na, já no YouTube. Bacana, eu vi lá o som muito legal, mas você também já, tipo, você já acompanhou muitos artistas, né, artistas até assim que a galera, talvez muitos nem imaginem, Maurício Matar, Kelly Kiss, Sidney Magal, Erasmo Carro, como que é isso, cara? Tipo, como que é equilibrar isso aí? Já que você mesmo falou que você às vezes tem a dificuldade de contar fazendo um trampo, às vezes até focar demais naquele lá, como que é esse equilíbrio aí de um trabalho, sai de um trabalho, por exemplo, com o Sidney Magal, e depois tocar um heavy metal, sacou? Muito boa a pergunta. É, na verdade, assim, o primeiro passo para a gente fazer algo bem feito é se entregar, né, fazer, assim, no Sidney Magal, eu não vou tocar heavy metal, isso é um fato, ou seja, e eu não quero tocar heavy metal lá, porque lá não é para ser heavy metal, entra no mesmo critério dessa coisa das jams que eu falei, eu vou chamar um cara para fazer tal coisa. Eu, graças a Deus, tenho uma, uma, um vocabulário, um tanto quanto extenso, por conta do que, de ser aberto, de não ter essa, preconceito, de, assim, não ser só uma coisa, eu acho que música boa é música boa, então, assim, a, 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 eu tenho que fazer bem feito, estando a fim de estar lá. Quando eu estou, quando eu estava no palco, eu não tenho feito mais, mas quando eu estava no palco, por exemplo, com aquele aqui, cara, eu adorava estar tocando com aquele aqui. É legal, é legal você falar isso, porque, porque às vezes a galera olha assim, você é um cara mais, metaleirão, roqueirão, pá, e pensa assim, não, está fazendo só pela grana, está fazendo só pela grana, deve estar durão, aí pintou a gig, e o cara foi, bicho, foi lá matar o cachê, tipo assim, sacou? Não, bicho, aí que, deve estar durão, excelente. Primeiro que, assim, se o cara está durão, bicho, ele vai fazer qualquer parada, né? Segundo, mas assim, pensa, uma parada com, de mainstream, cara, não pode ser qualquer parada. A equipe é foda, uma produção foda. Imagina. Sabe, sonzeira, palco animal, road, tranquilo, o equipamento saía da minha casa, no meu apartamento, e voltava pra lá antes de mim. Tipo assim, muitas vezes, eu chegava de viagem, minha guitarra já estava na minha sala, toda empilhadinha, toda bonitinha. Que louco. Cara, é muito, né? É demais, bicho. Então assim, isso aí, não é qualquer um que tem essa, essa, essa moral, vamos dizer assim. Tem que ser um cara, né, um cara que mereça, no sentido de que, pô, faça bem feito, valorize o trabalho. Ó, Gustavo, o Vitor Rangel comentou aqui, fui no show da Kelly Kiss, só pra ver o Gustavo. Tá massa. Bacana. Cara, esse show, acho que ele tava usando, Metropolitan, bicho, o show do Metropolitan, ela me fez usar, a produção fez a gente usar um uniforme de basquete, horroroso, gigantesco. Eu fiquei com uma camisa desse tamanho, tipo, imagina eu. Não, se teve uma coisa que nesse show eu não gostei, foi da roupa que eu tive que usar. É horrível. Mas enfim, mas foi um showzaço. Então assim, cara, é uma estrutura muito legal, é um prazer muito grande, músicos incríveis. Então só, olha a honra que é estar tocando com esses caras, assim, tudo fera, bicho, tudo cara que assim como eu, tem outra vida, ou tocam outras coisas. Ninguém nasceu pra tocar só naquela parada. Agora, em geral, quando o cara está lá, ele tem que estar lá. Ele tem que jogar do time. Essa parada aqui é minha. Eu tenho todo carinho por esse trabalho aqui, como se fosse meu. Isso é muito importante. Isso é uma coisa de vida. Se eu vou dar aula na tua escola, meu irmão, vai ser como se a tua escola fosse minha. Eu vou cuidar como se fosse. Sacou? Então eu não vou estar aqui pra ganhar meu dinheiro, ou pra fazer, não, não, não faz sentido. Pra ganhar dinheiro, a gente faz tudo, tudo que seja remunerado, que vale a pena, óbvio que sim. Mas a gente pode fazer outras coisas, se for só pra ganhar dinheiro, né? A música, ela não pode ser encarada... Pô, tô todo enrolado aqui, cara. Acho que em nenhum momento eu arrumei esse fone. Peraí. Até porque tá ao contrário. Foi mal. Tranquilo. Calma. Calma, calma. Paciência. Então, assim, eu já toquei pagode. Isso é difícil imaginar, né? Já toquei. É, eu não sabia. É, mas foi no início. No início eu já toquei pagode, já toquei a Cher, já toquei em Dupla Sertaneja, toquei... Pô, enfim, fiz de tudo. Já fui segunda voz em Dupla Sertaneja, porque teve show que saiu a banda, desmontou, e já tava divulgado na rádio do... Acho que foi em Espírito Santo, cara. E... É, eu acho que foi. E... E aí eu tive que virar o segunda voz, ninguém tinha visto a imagem dos cantores, aí fui eu, botei um blazer e fui. Bicho, já fiz de tudo. No pagode eu botei um uniforme colorido, brilhoso. Já fiz. Já fiz. Por quê, cara? Porque, primeiro, nesse período, eu queria, eu queria, assim como eu quero, trabalhar. Eu sou louco por trabalho, por trabalho. Tá com gente que quer fazer, que quer acontecer, que quer trabalhar. Sou louco por isso. E... Segundo, que é uma grande oportunidade de aprendizado. Se eu não tivesse tocado aquela banda de pagode, por exemplo, de samba, eu não tinha aprendido coisas que eu aprendi no violão, com harmonias legais pra caramba. Se eu não tivesse tocado a dupla sertaneja, eu não tinha vivido aquela realidade. E tudo, às vezes tudo que eu faço, acrescenta pra minha identidade, pro meu som. Com certeza. Pô, tocar com qualquer liki, cara, eu fui correndo comprar uma Stratocaster, eu não tinha uma Fender. Eu fui comprar, porque eu sabia que eu ia ter que tocar groove. É... Pô, e eu já tinha uma onda de groove, só que eu só tinha guitarra... Eu ia até te perguntar isso. Você falou do lance do groove aí. Uma coisa que eu sempre notei no teu som, e eu te conheço assim, antes de a gente se conhecer pessoalmente na Expo mesmo, eu já te conhecia. Não sei se você vai lembrar, mas eu fazia uns reviews pro site We Flash, e uns anos atrás eu fiz um review pro CD seu. Você mandou pra mim na época, muitos anos atrás. Olha... Não sei nem se você vai lembrar disso. Depois a gente foi se conhecer na Expo, mas... Mas você sempre... Eu sempre notei em você esse lance do groove. Você tem frases, linhas melódicas, riffs, mas... Me lembra um pouco, não é que lembra a forma de trocar o estilo, a sonoridade, mas a ideia do Nuno Bittencourt, que o Nuno Bittencourt tem muito essa vibe meio funkeada, assim. Você já tinha isso antes da Kelly Key, por exemplo, ou isso... Já tinha, já, né? Já, já, já. Não, já, já tinha, sim. Na verdade, isso foi um diferencial pra que eu pudesse fazer essa gig, né? Legal. Quem me convidou, eu fui fazer um sub, né? Com um grande guitarrista do Rio, chamado Alexandre Reis. Nós ficamos muito amigos, porque ele me viu tocando, eu não me lembro como é que foi, cara. Não me lembro como é que foi, não lembro, cara. Tem muita coisa que eu não lembro. Mas ele sabia que eu era apto a fazer aquele trabalho. É bem por aí, né? Falar, o Gustavo, pô, só pode fazer. Eu até falei, pô, então vou sair correndo todo feliz, vou sair correndo pra comprar uma Fender, uma Strato. Falei, não, não precisa, cara. Eu tinha uma N4, N4 é do Número que tem curto. Aí, né? Eu tive. Essa N4 foi uma oportunidade, uma linda guitarra, daria pra fazer. Mas eu fui comprar uma Fender. E quando eu comprei a Strato, foi aí que eu me converti a Strato. eu aceitei Strato, né? Na minha vida, bicho, eu passei a usar Strato pra tudo, pra heavy metal, inclusive. Exato. E é legal, sim, que hoje eu não consigo imaginar você tocando com outro modelo. Eu acho que ficou tão característico do seu som, do time, da pegada, que... É. Eu já me... Eu penso em Gustavo de Paglia, eu já penso na Strato, naquele som da Strato. Pois é, e olha que eu tô usando mais a Estela agora, né? Aham. Mas não deixa de ser uma Strato, né? Sim, é verdade. Bem uma Stratinha. Mas, cara, então, assim, voltando, todo lugar que eu estive, eu quis estar, eu fui muito feliz, fui de corpo e alma e queria fazer a coisa acontecer de uma forma... Fazer o meu melhor. E isso é legal pra caramba, sabe? Isso é legal pra caramba. Agora, eu tenho amigos, cara, que, pô, talvez tenham dificuldade em colocar em prática a sua própria alma musical pra fora. Por conta da falta de tempo mesmo. Se você toca, por exemplo, com um cantor estouradíssimo, muito famoso, tá tocando de... Sei lá. Estava, né? Tocando de segunda a segunda. Coisa que... Acontece muito, né? Terça, domingo. Bicho, imagina só, cara, o cansaço desse cara. É difícil ele ter a vontade de conseguir botar em prática as coisas que estão dentro dele, né? É difícil. Então, no início, é muito bom, porque financeiramente é interessante, mas pode ser que com o tempo o cara se sinta amordaçado, se sinta travado. Eu ouvi, sabe quem falar isso uns anos atrás? Foi o Faísca. O Faísca também teve essa vibe um tempo atrás. Tocou muitos anos com o Fábio Júnior, por exemplo, né? E ele falou que depois ele quis dar um tempo pra poder se dedicar ao seu campo dele, trabalho solo e tal. Sim. Então, assim, achar esse equilíbrio pode não ser tão fácil. Mas eu acho que é o seguinte, cara, o mais importante é saber o que quer, porque é isso. Porque quando você sabe o que quer e quer mesmo, você dá o teu jeito. Você dá o teu jeito. E aí você consegue parar nessa parada de se lamentar com ah, eu não tenho tempo. É óbvio que esse não é o caso. Nós temos família, temos cachorro, temos aulas pra dar, temos produções pra fazer, temos estúdio pra tocar, temos a gig do artista tocando de terça a domingo. Então é difícil, sim. Mas ainda assim você vai dormir menos. Enfim, tudo tem o seu tempo. Agora, também você sabe quando é hora de parar de fazer com o artista. Fala assim, cara, do jeito que está eu não estou conseguindo dar conta do recado. Eu não estou conseguindo fazer o meu som. Eu não estou conseguindo desenvolver minha carreira artística como eu quero. Então é questão de botar na balança, de pagar o preço e fazer. Agora, só quem vai saber o tempo certo das coisas é o próprio cara. Entendeu? É muito difícil mesmo. Eu, de uma forma geral, eu toquei com grandes artistas, com grandes cantores, mais famosos, menos famosos. Todos eles foram maravilhosos. Enfim, eu gosto muito desse trabalho. mas eu preciso do meu trabalho, não digo solo, mas do meu trabalho. Eu preciso estar construindo o meu trabalho, produzindo o meu trabalho, compondo. Eu necessito disso. Então, assim, acho que a energia disso, do artista, de fazer o meu trabalho, de estar desenvolvendo a minha carreira, fez com que naturalmente eu fosse me afastando desse mercado. Hoje, eu recebo alguns convites, mas eu já estava num contexto, nesse contexto, eu era um side man, eu tocava com um monte de artista nesse período. E isso foi naturalmente acontecendo. Entende? Eu fui deixando de fazer, eu acho que é por conta da minha vibração de fazer o meu trabalho. Pode ser. Entendeu? A gente acaba deixando de fazer um, aí não pode aceitar um, outro, aí, enfim, aprende a dizer não, que é muito importante. as pessoas às vezes não dizem o maravilhoso não e deixam de abençoar uma pessoa, porque se você fala não e não pode, de fato, fazer, você liberta, libera a pessoa, né? E se você fala assim e ao mesmo tempo não consegue desempenhar, é muito difícil. Entendeu? É muito complicado para o profissional, para o dono daquele projeto, né? Então, assim, vai tudo pelo respeito, pelo profissionalismo, acho que tem que ser muito simples. O Sidemen tem essa, tem as suas vantagens, cara, é um meio muito profissional, é um mercado muito legal que valoriza o músico, em geral, você é bem pago, você é bem tratado, você fica amigo de toda a galera, é um clima ótimo, uma estrutura maravilhosa, sabe? É muito bom, cara, mas tem que saber o que é. Verdade. O ideal é que a gente faça nossas carreiras progredirem e chegar em um ponto como esse, né? Tão profissional quanto. Gustavo, e além de tocar guitarra pra caramba, você tem o lance de cantar, cara, como que é também dosar isso aí? Você canta, e canta pra caramba também, né? É, não, você sempre teve o lance, mesmo nas suas músicas instrumentais, você sempre colocava algumas coisas ali, né? Mas agora parece que, principalmente com o trabalho da banda Murata, você tá vindo como cantor mesmo. Fala um pouco sobre isso aí. o lance do canto, né? Cara, eu adoro cantar, eu adoro cantar, porque o canto, assim como a guitarra, é um instrumento que a gente pode passar com o máximo de feeling, enfim, pra mim é, o canto é especial porque eu, às vezes eu consigo explicar, é muito similar ao lance da guitarra, bicho, pra mim, sabe? O feeling que eu passo na guitarra, eu costumo passar no canto também e eu gosto muito de cantar, adoro cantar, adoro cantar, eu gosto de estudar o canto, de ver a melhor forma de cantar, também gosto muito da coisa do swing, do groove no canto e eu consigo trazer isso, que é um pouco fora desse universo de heavy metal, né? e rock, que você bem mencionou, então eu gosto muito de cantar. A única coisa que me deixava afastado do canto, de um modo geral, é a minha personalidade de guitarrista, não tem nada que eu goste mais do que ficar no canto do palco, velho, e ser um guitarrista e dominar o canto do palco e de repente estar lá no meio junto com o vocalista e fazer backing vocal e sonar e ir lá pra frente, eu adoro isso, cara, é muito natural em mim o lance do guitarra, do guitarrista, sabe? E o canto, naturalmente, tocando guitarra, me prende um pouco. Então, assim, eu vou antecipar uma coisa, a vontade que eu tenho na real, como eu adoro cantar e o que eu mais amo fazer é tocar guitarra, ser um vocalista de banda é uma coisa que me agrada, sem guitarra, só quero tocar guitarra no solo, vem o solo aqui e me deixa na guitarra. Ou então, assim, algumas músicas, porque, assim, eu gosto, porque eu sou muito de performance, cara, e é muito natural em mim, eu não consigo ser diferente, assim, só conseguir ser diferente quando é pra tocar com um artista, que aí eu tenho que segurar um ano, ficar mais na mim e tal. Mas, de um modo geral, eu sou muito solto, assim, no palco, eu me solto muito, cara, eu me envolvo demais com o que ele trouxe. Então, cantar e tocar guitarra, o problema da porra de tocar guitarra é a pedaleira, é o microfone, é, sabe? Isso me deixa um pouco irritado, cara. Então, assim, é por isso que eu ando me afastando do canto e ser o frontman da banda e tem que ficar parado e quando eu olho pro lado o guitarrista tá assim, eu falo, meu Deus, me deixa ficar aí também. Sabe? Então, assim, me dá um pouco de angústia. Mas, eu tenho feito isso com maior frequência, você tem razão. O Tem Rock no Samba é um projeto que eu tenho investido bastante em fazer. Antes da pandemia, eu tava fazendo shows e fiz bastante show com o Tem Rock no Samba, show exclusivo, colocando algumas músicas autorais minha. Mas, e esse projeto, eu falei, bom, vai ser assim, é legal também. Eu comecei a vestir essa camisa de fazer. No Murad, eu tenho um vocalista, só que como eu gosto de cantar, eu canto partes, é do jeito que eu gosto. O Murad foi um trabalho que brotou também de dentro, né? Uma coisa que eu idealizei, uma coisa que eu visualizei e convidei as pessoas certas pra fazer esse projeto. E o vocal, um vocalista que tinha um timbre que até lembra um pouco do meu jeito, né? Então, a gente divide os vocais e isso fica muito bacana, mas eu não sou o vocalista principal da banda, eu não sou um vocalista da banda. Então, assim, eu acho que eu consegui dosar bem isso. E várias músicas eu não canto, e eu continuo sendo o guitarrista que fica no canto do palco, que é onde eu gosto de estar, sacou? O lance de frontman assim me incomoda um pouco. Talvez eu vá realizar um sonho de ser um vocalista. cara de vocalista, aí eu vou lá pra frente, vou jogar na galera, sacou? Mas eu gosto de cantar, eu gosto muito. Gustavo, olha só, o Instagram me deu o aviso aqui, aquele aviso dos minutos restantes, tá em 1 minuto e 14, decrescendo aqui cada vez mais. voou, né? Voou, foi rapidácio, o bate-papo foi bom demais, eu quero agradecer sua presença, agradecer a galera aí que participou, deixar você finalizar a pergunta também e depois despedir da galera aí. Não, cara, a pergunta é essa. A qualquer momento vai cair, a qualquer momento vai cair. Eu tô me alongando, eu quero aproveitar aqui pra te agradecer muito, muito legal estar contigo, sabe que é um cara que eu gosto demais, desde sempre, admiro muito você como guitarrista e como pessoa, tá de cabelo curtinho agora também. Pô, cadê o cabelo? A galera pergunta por que eu cortei, enjoei, cara. É, isso aí. Eu fiz uma live esses dias com o Sidney, fiz uma live com o Sidney esses dias, falei, Sidney, primeira vez que eu encontro com você que meu cabelo tá mais curto que o seu, porque o dele tá grandão agora, tá deixando crescer. É, gigante, né? Mas muito obrigado, meu irmão, obrigado pra galera que tá participando da live também, foi um prazer muito grande, me convide mais vezes e podendo, havendo uma possibilidade estarei juntos. E em breve estaremos juntos fazendo um Brasil GT Jam. Massa, vai ser um prazer, cara. Valeu. Cinco, quatro, treva, acaba agora. Valeu, abração, cara. E aí, Obrigado.